Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só faltaria Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só você não percebeu Nada de superia Viva do caralho Solano de amor Então vem aqui apaixonado e nada de superia Quem gostou joga a mãozinha pra cima e faz barulho Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Ei, 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 ei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é o menu Batista Simone Mendes Joga a mão, joga a mão em guitarra Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente secou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente secou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Luiz Obrigado, Manu Você é Manu Corte Tchau, gente, obrigado Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem, mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue, já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou, já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou, já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Mais um sucesso do barulho Mais um sucesso do barulho Não abre o jogo, já que não abre o jogo Não abre o jogo, se tá com alguém, por mim tudo bem, mas fala a verdade Você é manu Mais um sucesso do barulho Primeiro fica solteiro Primeiro que fica solteiro Essa música é a pura realidade, velho Primeiro que fica solteiro Show, Salvador! Olá, rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o ano de tempo Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pro caramba Bota o vermelho, brisca não chegará As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pro caramba Bota o vermelho, brisca não chegará Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chefe a caramba, batom vermelho pros que eu cheguei As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chefe a caramba, batom vermelho pros que eu cheguei Paranapapá, paranapá, paranapá, paranapá Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá, paranapapá, paranapá, paranapá Melody Nós são embaçada, na galopada Se fica maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Paparara, papararara, paparara, pararara, pararara Denis Xavier, o designer dos artistas Amiglis mais cintilante do Brasil, ei! Amiglis mais cintilante do Brasil, ei! Amiglis mais cintilante do Brasil, ei! Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta a culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra te fez mal Mas eu não tenho o que cobrar Quando nossa história tava morrendo afogada Senador nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando nossa história tava morrendo afogada Senador nas minhas lágrimas E olha as voltas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu A coleguinha mais amada do Brasil Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço E agora Eu tô com medo Eu sou bagajando no tempo Eu tô Na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô Eu tô Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô Seu solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteira forçada E pra você não esquecer É mais uma dor no fim Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a churar Pergunta, tem certeza que quer terminar? Aí eu te abraço pra te consolar Medo abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletão com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletão E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E tu abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletão com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletão E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletão E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra você não esquecer É a desculpa perfeita Calma Calma deixa eu respirar um pouco Calma deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora É de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver A minha casa Com um sorrido Com um sorriso Com um sorriso Cê vem aqui Me aguiba tudo errado Eu colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Terceiro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando se mete na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorrido e um choro no rosto Cê vem aqui e me apreço errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorrido e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Descer o gostoso Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto e saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira É amor ou não é? Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira A chama de um sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos jogar Sou seu desventeado leão Sei que cê me entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por quem tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos jogar Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fodido? Vamos fazer amor Cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Um dia que cê deu a louca Quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que às vezes nem acaba O beijo nem compensa Que os pega é pai E o corpo até dispensa Vai que a saudade entra Vai e cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrer você vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não me esquecerá Não, não me esquecerá É mais ou menos assim É que às vezes nem acaba O beijo nem compensa Que os pega é pai E o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrer você vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrer você vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerás Não, não me esquecerás Não, não me esquecerás Fala pra ela então No dia que cê deu a louca Quis a vida louca Dispensou minha boca Quis largar de mim Porque tudo que eu quero É proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Vamos baixar Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Vem de tudo Vem de tudo Vem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Vamos baixar Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiara, vem As que não vale nada Nós apaixões só Cês sabem como uma insegura nasce? Tô traumatizando, né? Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque cê nada é Deve ser porque você nasceu pouco com ela, né? Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem Vou não chorar Pois é Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vem coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de outra Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Foi isso que rolou Ela pediu Pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vem coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de outra Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Ela pediu Pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que tirar na mata A mata do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte E o secreto e Romário, rapaz Meu coração De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que cê vai ser ex No meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Palhaço Decepção Em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente, dona de mim mesma É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Feita amor que dá coisa pro coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mais Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castelo Seguro Hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara e fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Quem não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê Aô, Adriano A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara e fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Boiadeiras, essa só tem uma Com o cabelo batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se eu achasse um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim A Mari não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te promover Com o meu sofrimento Mesmo que o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu morrendo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo E o tanto é bom, esse nunca mais É uma coisa em calar É o basic um, dois, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Eu juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais Assim ó Olha eu correndo pra casa do Nunca Mais Olha eu me acabando Na cama do Nunca Mais Do Nunca Mais É o basiquinho do Matheus e Calma É o mar de verdades Nunca Mais Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou amor da vida dele Calor da paixão A chama, o sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai 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 eu bebo todas Ai É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai 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 eu bebo todas Eu vou bebendo uma Eu não acredito que você fez Nosso filho te fez Porque tirou nosso bebê Me perdoe 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 Calor da paixão, a chama do sucesso Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Calor da paixão, a chama do sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado